o olá pessoal hoje foi o dia de instalar o sd800 é esse módulo que supra e subwoofer esse outro módulo é as caixas de alta os alto-falante 4.5 de jbl e a fonte que alimenta ele eu coloquei nesse painel improvisado a gente poder testar logo o módulo e ver se tá funcionando bem se ele tá tudo ok se não proceder com o processo de evolução e troca tudo bem vamos lá